Chega a linha 2021 do compacto Volkswagen Up, com muitas novidades tecnológicas e itens de segurança. Confira aí! A linha 2021 do Volkswagen Up chega recheada de equipamentos de tecnologia e segurança, como por exemplo, duplo airbag frontal e sistema Isofix para fixação da cadeirinha infantil no banco traseiro. O novo modelo traz ainda o Top Theater, alerta sonora e visual de não utilização do cinto de segurança, freios ABS com EBD, ESS, TC e DRL. Agora, o modelo, produzido na fábrica da Volkswagen Taubaté, interior de São Paulo, passa a transportar até quatro ocupantes, todos com encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos, atendendo totalmente a legislação vigente. A partir da linha 2021, o Up chega às concessionárias de todo o Brasil na configuração Xtreme. Com isso, a Volkswagen dá continuidade ao processo de tornar mais clara a oferta de versões dos modelos da marca, deixando a experiência e o processo de compra dos clientes mais rápido, fácil e intuitivo. Por ser única, a versão Xtreme é completa e sem opcionais, chegando às concessionárias com uma extensa lista de equipamentos, preservando sua relação custo-benefício como uma das melhores do segmento. Destaque para a direção com assistência elétrica, volante multifuncional, ar-condicionado com filtro de pólen em poeira, sensor de estacionamento traseiro e banco do motorista e coluna de direção com ajuste milimétrico de altura. A nova versão 2021 do Up também traz computador de bordo Plus, chave tipo canivete, quilos, rodas de liga leve de 15 polegadas, suporte para smartphone, travas e vidros dianteiros elétricos e espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis. O Up Xtreme 2021 apresenta um visual esportivo com faróis com máscara escurecida, faróis de neblina, friso duplo na grade dianteira, maçanetas na cor do veículo, rack do teto longitudinal e tampa de porta-malas pintada em preto com abertura elétrica. O Up 2021 equipado com motor EA211 1.0 TSI de 3 cilindros, turbo alimentado Total Flex e com injeção direta de combustível, com 105 cavalos de potência, com etanol e 101 cavalos quando abastecido com gasolina. Em termos de números, a aceleração de 0 a 100 km por hora acontece em apenas 9,3 segundos e a velocidade máxima é de 183 km por hora quando abastecido com etanol. Atrelado a este propulsor está sempre uma transmissão manual de cinco marchas. Música Legenda Adriana Zanotto